Mães das abelhas Vídeo mostrando pra vocês Sobre as cagafow que eu dividi no vídeo anterior E vamos ver como que ficou Depois de 42 dias O enxame filho Se teve nascimento de princesa e tudo mais Seguem o vídeo aí Bom gente, então esse aqui é o enxame Mata e isso Já tem algumas abelhinhas aqui por fora Com certeza já deu uma crescidinha A rainha já andou realizando umas posturas Eu não vou abrir um enxame mãe Pra mostrar nesse vídeo Já basta um Pra gente ver como que está Então como eu mencionei pra vocês Já tem uns 42 dias que eu fiz a divisão No vídeo eu publiquei bem em seguida aí pra vocês Mas já se passou esse tempo Então eu gravei o primeiro vídeo Esperei passar esse tempo pra gravar o resultado E já mostrar em seguida pra vocês Pra vocês não ter que ficar esperando 42 dias aí no canal Tá ok? Então esse aqui foi o enxame que ficou no lugar do enxame Mata O enxame Mata e o enxame Mata eu coloquei de lá E esse aqui foi a caixa B Pra ser a caixa filha Pra ficar no lugar Não tem abelhas aqui na entrada Elas não postaram Aí está saindo uma abelhinha agora Elas não fizeram um pito Mas vamos ver se nasceu rainha Como que está, né? Se já tiver postura Tá tudo ok, né? Quer dizer que tinha uma princesa Ou tinha realeira Porque você lembra que no vídeo anterior Eu não consegui identificar a realeira Mas poderia ter, né? Ou possivelmente poderia ter uma princesa Como eu já tinha dito Eu já tinha feito uma divisão de caga-fogo E tinha dado certo Bom Tem cera Não tem muita abelha Aparecendo aqui Vamos ver se deu certo mesmo Porque pode não ter dado certo também, né? Estou vendo pouca abelha Isso é um sinal muito bom, né? De ter dado certo Pronto Deixa eu abrir esse imbólico aqui Para a gente ver Estou vendo A abelha direita Era para ter bem mais, né? Bom Apareceram algumas aqui agora Aí Está aparecendo algumas Parece que tem falsa Falsa sistema de cria Ah, tá Uai, gente Agora que as abelhinhas Rebadeiras aparecer E pelo sinal Tem cria nova aqui, ó Por baixo dessa cria aqui Que está Não está muito bonita na aparência Tem cria nova Né? Então, ou seja Deu certo Está bem devagar, né? Não está tendo muito alimento Na natureza agora nessa época Por isso que elas estão devagar Mas Deu certo Tem cria Vamos ver na parte de baixo Né? Talvez a gente até ver a rainha Ver se elas fizeram alguma coisa Tirar esse compartimento aqui Para a gente ver Pronto Ixi Uma rainha ali, ó Nossa, gente Acabei de ver ela Aí, ela Vocês estão vendo ela aí? Aí, ó Essa é a rainha Ou seja, então Teve uma rainha Aqui nesse enxame Era isso que eu queria ver, só Tem rainha Está tudo ok Está transitando aí Pronto Eu não vou nem abrir Era só isso que eu queria ver Tem rainha Tem cria nova Bem pouquinho, né? Tem poucos discos Acho que tem uns três aqui Bem pequenininhos Pouca abelha Mas, enfim Deu certo a divisão O que resta agora É alimentar elas Para elas crescerem Para essa rainha Botar para caramba Ou poderia até trocar de lugar Já que aquela lá Foi a matriz Já tem Tem uma quantidade a mais De abelhas na entrada, né? A rainha está botando A dor do vapor Então Com certeza Elas estão bem maiores Do que essa aqui Porque essa aqui Teve que gerar a rainha Nascer a rainha E ser fecundada E todo aquele processo Aqui ela já ficou com a rainha Então ela deu continuidade Então é isso aí, gente Divisão Concluída com sucesso Das caga-fogo Lembrando que é uma abelha Bem defensiva Só trabalho com ela Bem vestido Como mostrado no vídeo anterior Com todos os apreparos E para quem foi doido De mexer com elas, né? É claro Eu é porque eu gosto muito De mexer com esse tipo de abelha Elas não me causam problemas Eu vejo elas polinizando Uma série de flores Aqui no pomar No quintal De laranjeiras e tudo mais E elas não me causam problemas Com outras nativas E nem com apes Então por isso que eu tenho elas Aqui no meliponário E desde que eu não abro as caixinhas Só de eu passar perto Não tem problema Elas não me incomodam É isso aí Deixa eu colocar Esse melgueiro aqui Que futuramente elas podem preencher ela, né? Vou deixar essa melgueira mesmo Porque vai que elas Queiram usar esse espaço daqui um tempo Eu posso colocar um alimento depois Como eu mencionei para vocês Eu até acho que eu vou colocar Para elas Crescerem mais rápido Bom, gente Era só para demonstrar para vocês A divisão Se tinha dado certo ou não, né? Como a gente viu Tem rainha Está botando Deu certo Agora é só alimentar Ou logo logo Entra a florada aí E elas crescem Se gostou do vídeo Deixe seu like Não deixe de se inscrever no canal Conheça os produtos do Criando Abelhas São todos na descrição aí E meu grande abraço A todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo, gente Até mais Até mais